Queria também ter, Baroni Love Pack Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o filme e nós... Olha família, para mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like aí, já vai comentando o que vocês estão achando aí dos nossos vídeos O negócio é o seguinte, eu e o Gabriel preparamos um negócio maneiro pra vocês junto com o Baroni Que vai ser Desafio Dois Sabores, rapaziada Vamos ver todos esses sabores aqui, ó E eles estão aqui super animados pra beber a bebida que a gente preparou pra eles Essa daqui é uma das melhores, essa daqui, entendeu? Essa aqui é uma das melhores Que a gente preparou pra eles O negócio vai ser o seguinte, estão todos eles ali, a gente vai formar uma fila Vão falando os gostos que eles acham que é, os sabores E aí o Gabriel vão vendo se é ou não até o final, até pra eles verem quem acertou Quem acertar pode ganhar alguma coisa, né? Quem acertar pode ganhar alguma coisa Quem acertar menino ganha minha mãe Quem acertar menino ganha minha mãe E ó, não, e o seguinte, quem menos acertar, paga uma prenda Jogar ranave na piscina, tá frio, né? Não, tá frio Outra coisa Então vai descansar Já vai comentando vocês aí quem vocês acham que mais tá acertando Vambora Isso Vai começar pela Duda A Duda Duda, escolhe aqui um Vamos deixar os dois no último Não, vai todos ir bebendo É melhor Fala com ele Então vai Vai todos Pronto É isso mesmo Todos? É Por onde você quer começar? Por aqui ou por aqui? Gabriel, pro lado Na outra mesa Ai, vai comer Mano, não tem nada? Não Não Olha lá, o menino vai ver Não pode Não pode olhar no canudo aqui no barco Eu tô bem olhando o seu olho Tá? Alguns da Você quer muito bom, não? Mas o que que é? Que é Eu vou ficar puta se alguém jogou aqui Tem gojiolina Eu acho que é É meu xixi O próximo Ela gostou Ela nem tá bebendo Eu vi pelo canudo É ruim? Não bebeu Ah, é ruim? É Vai, cara Calma Calma É Acho que Entendeu? Pode Não, é isso aí que você tá achando Vamos lá no próximo Já pula Vocês não sabem esse Tá bom Ah, eu tô logo direto Eu só sei qual é O Monster Eu tô lá O Mônio Eu tô sempre Também Mal gostosinho Bebe Mal gostosinho Bebe Tá calor também Calma Esse não é? Não É ruim? Não Eu bebo todo dia Eu também Parem de ficar dando dicas Você postou nos stories lá dentro da Mas é o que? É aquele negócio azul O que ele tá pronto? Ela não sabe nem muito agora Ela não sabe nem ou não? Isso é barulho ainda Tu gosta? Eu também Eu não Não Isso aqui é água Oxigenada De privado Deve ter sido certo Eu tô de privado Eu tô Espero que tenha coisa melhor Pra me tirar esse costume Eu tomei esse aqui, né? Não Esse Sim, toma Deixa pro outro É Se não acaba Tá gostando, né? Ah! Toma quase todo dia O que que é? É de burro De gado Ai, tô com medo Isso aqui Daí, esse eu acho que você toma todo dia Não, né? Esse você toma não Esse aqui é Esse aí tá logo de passar Esse aí tá logo de passar Que espuma Mentira? É Ai, que nojo Pode tomar, por isso que a gente botou? Não, senão Pois é eu Pois é eu Não, não é? Ah! É filhinha Não dá Não sei qual é Isso aqui é bombão É o melhor Já vendo Dá pra cá Sai daí de trás Ai, não Vamos conversar igual ela É isso aí O que é isso? Não é, mãe? A gente que tem que saber Não é, mãe? Bebe tudo, então Não, bebe não Tem um monte Você gostou, né? Quer mais? Não, eu tenho mais Mas é o que? Eu não sei o nome Mas é bom É bom, eu gostei Não é pra você gostar ou não gostar É pra você ganhar Você quer não ser, não é? Sim Vai ficar na onda Vai ficar nas casas Vai ficar inteligente Nossa Ela tá olhando pelo buraco É Cor da feia Isso aqui tem um negócio de algodão Alguma coisa de algodão Já comeu algodão? É, eu ia falar assim Você já comeu algodão? Já comeu? Já comeu algodão? Deve ser algodão doce Gente, foi que não Pensa que ninguém acertou Nem mais de dois Tem um aí que parece que é xixi? Credo Mano, mas não tem que ver Se você aqui que é fanda E coca e coca Mas não tem nada disso aqui Isso aqui é É, talvez tenha Porque não tem os negócios aqui Saúde Bebe mais Não dá pra sentir o gosto Pode beber É tranquilo Calma aí, mexe Não, mas você não pode falar se é ou não, Duda Mas eu não sei Tem algo de Red Bull isso aqui Tá, já tomou Tá, já tomou tudo É, com escuro no chão Toma aqui quando tá ruim pra sair É ruim mesmo, você vê? Calma aí, gente Eu tô começando a acreditar Ai, eu tô até nervosa Passa, a gente gastou mó dinheiro Com as melhores bebidas pra vocês Eu tô vendo Sabe quanto que tem essas bebidas aqui tudo? Eu sei Quatro Então Não sei Isso aqui, gente Sem real Bora, Gegê Só não falo, ó, nada Gente, vai rápido Eu tô uma cansada aqui Acabou esse negócio aqui Eu não senti nada Não acabou não Não acabou não Não acabou não Então bebe de novo Calma, vou tirar a cabeça daí Eu acho que esse negócio Aquele chá lá Aquele chá negoçado lá Tá do seu nome Mas eu sei Negoçado Talvez Leão Leão Talvez Pode ser esse Ou não Eu acho que é Então deixa eu Deixa eu É, tô com medo Ela respirando Ai, claro Se tiver respirando Ela morre E aí, parceira Tem detergente Nossa Nossa, essa bebida é tão ruim Esse não vai ser uma vida ruim Não, eu faço mais tipo assim Deixa eu ver com a mãe Ih, ela gosta É, ela gosta E eu gosto dessa bebida Eu também Mas não Não sobe Por isso que não dá pra sentir o gosto Não sobe É, porque a gente vendeu um caroto no outro Por isso É Shrex É, sai mesmo É Shrex Que que é Shrex Sei, eu já falei Deixa eu Tô tentando adivinhar Não é Shrex não Ela gostou do bagulho então Gostou Não, ela errou já Ela já está em outro Ah, ela já está em outro Calma Calma, Tico Eu vou mostrar pra você Ou é morto Ou é Red Bull Então, ou é um Ou é outro Não tem a opção de dois Lembrando Não tem dois energéticos aí Pode ter um Eu acho que é manta Tá bom Não Eu acho que é aquele bali Tá bom Só tu e só Bali Bali É o negócio de dois litros Acho que Não é bali Então é monster Só por causa disso É você que está falando Você Acho que como ela morava na Inglaterra Ela veio com os nomes É diferente Porra negócio É Shoepe É Bale É Shoepe Não? Ai, que nojo Mano, esse aí é o melhor É porque não estava Para beber direito Mas ó Agora é bom Eu tenho que agitar o negócio É assim Que dá para beber É claro Faz força para puxar Porque tem dois canudo E me enganado No outro É água para o corante roxo Corante roxo é foda Ó, até a cor Você gostou, né? Calma aí Calma aí Gente, o que é essas coisas Que vocês colocaram aqui? Eu não sei o que é nenhum Sabe? Véi Tudo que tem aí Todo mundo aqui toma quase todo dia Aham Quase todo dia? Quase todo dia Não pode dar a dica não, véi Mas então eu vou falar É algum negócio lá de energia Sabe aquele tipo Lembrando, são coisas compradas lá no mercadinho Vocês vêem isso todo dia Então, sabe aquela garacinha lá Que tem aí tipo um negócio Que você toma para treinar Que tá bom, gente Entendi Vocês entendem Eu falei Eu só não sei o nome Mas eu tenho certeza Ela é assim Ela sai da sozinha E toma para treinar Gente, eu tô falando sério É Entendeu, né? Entendi Vocês entenderam? Aham Nem eu Entendeu Oxe, oxe Ela tá diferenciando Boa Calma Vamos ver Red Bull Eu acho Calma Que, que, que Monster e Red Bull Mas ela bebeu de novo Não vale isso aí Vale sim Ela inventou a regra agora Ela inventou a regra dela É, isso daqui é o chá também Gente, foi isso que eu acho Chá, chá, Red Bull, Monster Aquele negócio Aquela garrafa Aquele negócio assim É, já foi, velho Não sei, deu, tá? Só não fala nada Não fala nada Muito obrigado Olha como você errou Tá Agora é Vamos lá Vamos começar daqui Nossa, Guilherme, tá com sede? Bebeu água hoje não? É, esse é aquele litinho É, esse é o que? É, Waits... É Leitinho Filho Ok,você A gente não tá com sede. Esse é... Ó, deixa eu falar pra vocês, quando for jogar fora dos canudos, não joga em sacola, coitado das tartarugas. Não pode matar ela do canudo. É sério, vamos jogar no canudo. Claro que a gente pensa na tartaruga. Esse daqui é Monster. Aí só não comprou de papel, porque não tinha. Não devia nem, então é culpado de quem vendeu. Não é meu jogar no chão e eu a tartaruga. Eu acho que isso é Monster. Você acha, então vai. Isso aí é tinta do seu cabelo. Esse aqui é o Power. Esse aqui é o que a gente pegou. Power. Power Gita. Mas esse é o Power. De treino, pode pôr. Esse daqui não. Esse aqui. Isso aí é urina, pode ser. Mentira, vou falar. Você quer que mexe pra ver o gosto melhor? Porque se não mexendo, fica bem o gosto. Mexe. Agora bebe. Mas já pode, você não vai me gostar. Não tá lá embaixo. Parece... É pré-treino ou listeirinho. Não, parceiro. É isso aqui, ó. Não era pra você falar, gente. Não, é pré-treino ou é listeirinho, mano. Tem um gosto disso também. É listeirinho. Eu vou dar uma boa escovada. É. Tá louco. A gente pensou em vocês, gente. Calma lá. Vocês estão botando na boca tudo aí e logo botando no esterinho. Eu acho que é isso. Pode dar, não. Aí no final todo mundo leva aqui de novo, tá bom? Tá. Mas tem que ter uma resposta final, não tem? Ué. Tá. Pra ver quem aceitou, né? Esse é Red Bull. de dados. Esse é Red Bull. Esse aqui não tem nenhum. Oxe, falta esse daqui. Caralho, que é a principal. Mais gostoso. Tradicional ali, escrito ali ainda. O que que é isso? Falta esse penúltimo, viu? Uhum. Nossa. Esse daí... Acho que é... Sei lá, né? Não sei nem sei, mano. Não sei nem fácil, não. É porque a gente fez. Porque se não eu não tivesse feito, eu tava ali, eu ia acertar tudo. Eu também acho. Tudo. Não ia, não. Não ia, não ia. É fácil. Quando você não sabe o que que é, não dá pra saber. É. Claro, né? Então, beleza. No final vocês embaralham e vai vir caldo. Não, vocês já sabem. Ué? Tem que ser coisa que nós não sabemos. Tá vantoso? Nossa, não. Vem que você não tem paladar. Não é pra você. Ele não é infantil. Ele gostou desse, hein? Mas esse daqui é... É gentão. Esse remédio? Ah, esse daqui é aquele Guaraná Jesus. Pode ir lá. Parabéns. Você não fala nada. Vem pra cá. Olha aqui como é que você ficou dançado. Olha aqui como é que você ficou dançado. Olha a reação dele. Nossa. O que é? Ah, esse daqui é... Tá bom. A gente entendeu, tá? Valeu bem. Obrigado, cara. Que é foda. Vamos embora. Vamos começar por aqui. Mas você foi o que mais... Vai ter roupa. 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 Vixe, amigo. Desgusta, irmão. Desgusta. Gostou? Pronto. Tem que chupar com vontade. 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 Olha ele. Ele tem uma cara de personagem, né? Engraçado, amigo. Do Cartoon Network. Não, não. Esse ligou tu. É, só vai experimentar esse. Os outros não vai lá. O cabelo dele é diferente. Pode pegar mais, se você quiser. Pode beber, mano. Pega a garrafa. Pega a garrafa aí, mano. Eu não sei qual é esse, irmão. Não. Você ganhou isso tudo e não sabe. Deixa eu ver o que tá legal, amigo. Desculpa. Esse aqui. Você vài nhìn vào. Tem outros não. Quê que querem? Tem outros. Tem outros. Tem outros. Ele é um monstro. Esse é... Tá galado. Não. Tá galado. Tá galado. É azul. Nemo. Tá galado. É azulzinho. É. Azuzinho... Esse daí tem que balançar pra beber. Esse daí tem que agitar. Ó, calma. Tá dando efeito. Pelo balançar, pelo balançar. Pela balançar, ela vai esguichar. Vai, esse tu tem que chupar. Se não beber esse direito, você não vai saber o gosto. Eu bebi não. Não. Eu não gostei de beber esse aqui. Pode tomar com vontade. Sacana. Eu que pere mais um pouquinho. Eu não. Pô, vai. Esse é xixi, certeza. Os dois são muito parecidos, mas fica o quê? Fica o quê? É, isso aí. Ele bebeu, eu não tenho nome de nenhum. Você dança? Isso é bom, hein? Você dança? Não bebe mais. Você dança? Dança ou não? Nem eu. Eu achei que você fazia a dança do açucarado. Quando eu falo. Eu falo, açucarado? Ele não gostou da brincadeira. Ele tá concentrado, gente. Ele faz no banheiro escudido, pra ninguém ver. Ele tá melhor. Acho que eu não tenho cabelo, mas eu tenho. E esse aqui? Olha, este aqui. Ele gostou desse aqui, você falou que eu quero pra ele levar. Pode deixar quando eu gravar o vídeo, eu vou te dar essa garrafa, tá? É. Agora, este aqui é branco, né? É branco. Sim, branco. Ah, não, não é branco. Branquinho. Não é branco, não. Tá. Eu parei que era leitinho, pai. É, sei. Deixa eu te dar som. É, 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 deixa eu te dar som. Nada. Mas este aqui é de... Não sei mais nada. Ah, é uma fruta. Já sei, é aquela. Não é aquela? É, é aquela mesmo. Mostra o bairro, não. Nossa. Eu não sei. Então vem. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos embora. Quero ver a Bahia aqui, viu? É. Ixi, a Bahia não tem essas coisas. Não, mas aqui você vai ter que ter pensado aí acertar, que ninguém tá acertando aqui. É, agora mostra o que tu sabe. Você tem que ter filme mesmo. Agora tu mostra o que tu viu. Acho que é suco de Guaraná isso aqui. Suco de Guaraná. Talvez. Carmo muito. É, a gente pode ser tirado do roteiro e bota o bairro. Feito o suco em casa, que o Gabriel pode ter bebido hoje. É. É verdade. Ou esse aqui é monstro. Talvez. Já é monstro. Tem o gosto de monstro pra caralho. Esse aí sempre é... Mas esse monstro pra caralho, tipo, monstro é ruim. Tem que ser... Gente, ele tem que... Ó, calma aí. Ele tem que falar, porque tá muita pessoa falando no vídeo. O povo vai reclamar. Vixe, é verdade. É verdade. Que é aquele bagunzinho azul que você bebe. É. Qual? Azulzinho. Calma aí. Azulzinho. Vou dar a tua opinião. Aí você tá dublando porque todo mundo falou. É. Quando você chegou hoje, você nem sabia que eu bebi isso aí. Mas tá bom. Tá bom. É esse mesmo. Isso aqui é monstro. Ele vai ter que beber muito também. Calma aí. Pra tu representar. Isso aqui tu tem que acertar. É. Vai, bebe como tem que acertar. Não dá nada se tu beber. Eita. Pé treino. Eu bebi isso. Pé treino. Pé treino. Pé treino. É o pé que joga bola. Pé treino. Chuta bola. Pé treino é aquele bagulho de academia. Bebe de novo que você vai acertar. Não é esse. Sim, ó. Tem gosto de creatina, não. Mano, bebe do bagulho direito que você vai acertar. Calma aí. É pé treino, mano, isso aí. É pé treino. É de bobo. Dado. É dado. Isso aqui não sei o que é não, velho. Isso aqui é muito ruim. Que ruim, cara. Parece água com sal isso aqui. Nossa, eu bebia muito isso, mano. Eu também. Tô me sentindo mal. Depois que vocês falaram aí. Não gostei disso aqui, não. Na verdade. Esse aqui é o melhor, mano. Eu amo esse aqui. Eu também. Soco de Guaraná, isso aqui, ó. Tá bom? Esse, esse, então. Tem dois soco de Guaraná. Aquilo ali, ó. Lembrando que o soco de Guaraná vocês beberam tudo que tinha na casa. Mas ficou melhor, né? Começou daqui? Não. Não fala. Não fala. Isso aqui é chá? Chá gelado. Chá gelado? É, chá gelado. Calma aí, vai começar. Como é que tá gelado? Ficou doente no meu guarda-roupa. Tá gelado. Tá gelado. Vou deixar um cheiro estranho, mano. De ouro, não? É. De ouro. Tá cheiro de ouro, não, mano. Isso aqui é bom. Ser muito doce. Mas pode pá. É aquele Power Red lá. É Power Ad. Que Power Red, mano? Red não é azul. Power A-D-I. A-D. Porque Red não é azul, né? É, DJ. Ué, você não tá lá no meu filho. Red é amarelo. Eu, DJ, isso aqui você tem que representar. Ninguém é cedo até agora. Não, mas esse aqui eu já sei o que é. Você tomou recentemente. Ah, então é pré-treino? Não é pré-treino. Você não tomou recentemente? Toda vez eu tomou já tomou. Mas eu acho que é pré-treino. Isso aqui é? Não, é pré-treino. Não é relaxante. Por isso que a gente tá fazendo todo mundo tomando. Não, não sei. Não sei. Isso aqui é Red Bull, só que do amarelo. É. Isso aí? Isso aí é Red Bull, só que do azul. Isso aqui. Isso aí é? Não é? Porque é muito amargo. Isso é muito bom. Isso aqui é água tônica. Então, isso. E água da onde? Toma aí. O que eu gosto é do Guarabitão. O DJ viu o que mais acertou, rapaziada. E eu quis acertar. E, ó, não fala, não fala. O que não acertou muita coisa, eu tinha que tomar esse pré-treino todo. Tá, beleza. Mas, olha só, Gabriel, Gabriel, se eu fosse você, você ia dar uma treinada que você vai se coçar. Pra ser aquele carro bebê viu pra testa, já tá coçando aqui. O que mais acertou, o que é pra você? Você já é só acostumado. É a Giovanna que mais acertou. O DJ acertou, mas ele já tinha visto. O que menos acertou, filho. Por isso que eu tô me sentindo mais... Fecha aí, Duda. A Giovanna acertou pior, que foi o Chuepe. É? Como é que dizia? Ela acertou o Chuepe, viado. Eu juro pra você que eu já sabia o que era, mas você não sabia o nome. Um menino que errou e uma menina que errou. Foi ele que mais errou. Os dois bebem metade. E a Duda também. Mas errou, filho. Mas errou. Não, foi Duda ou ela ali? Foi ela ali que mais errou. Não, pode olhar o vídeo. Foi você que mais errou. A Duda não respondeu nenhum. É mesmo? É verdade. Ah, então foi Duda. Calma aí, deixa eu colocar no copo. Metade, metade. Calma aí, só olhar aí, ó. Não, a Duda já vai pra academia, deixa ela falar. Não, porque senão pega o copo ali. Eu só quero tomar logo pra academia. Você vai pra academia aqui, olha. Boa noite. Não, a gente tem feirinha, a gente tem que ir. Calma, calma, pega outro copo pra mim separar. Ó, gente. Tá doido. Deixa eu ver o tamanho. Tá bom, tá bom. Vai, vem os dois acompanhar aqui, ó. Pode tomar? Pode. Você vai deixar pra hoje. Por real, você põe o YouTube. Ô, Duda, não vai vomitar, não. A Duda tá livre, porque a Duda vai dar um treino agora. Você... Corre pra aí. Você vai ficar coçando inteiro, velho. Oi, passa muito, toma. Termina o vídeo. Se quiser, eu posso ser o toma pra você. Acaba o vídeo aí, ô, calma. Então é isso, galera. Espero que vocês gostaram dessa brincadeira, dessa gincana, já que vocês pedem bastante aí no canal. A gente fez especialmente mesmo... A gente fez especialmente mesmo pelo pedido de vocês. Vocês estavam pedindo bastante esse tipo de conteúdo, que é gincana, essas brincadeiras entre a gente. E outra. Tem mais outras duas ou três brincadeiras pra sair também. Então aguarde aí no canal, comenta muito se vocês querem que a gente posta mais gincana aí pra vocês. Vocês vão aqui, ó. Caralho. Caralho.